Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês que supostamente Pablo aí saiu da Som Livre Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo E aí rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito Seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar por dentro de todos os lançamentos é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Islay Pois é rapaziada, querendo ou não, a Som Livre é uma das maiores gravadoras do Brasil E querendo ou não também, diversos artistas com certeza queriam fazer parte da gravadora Porque você fazendo parte da Som Livre, não sei se vocês sabem, mas a Som Livre faz parte da Rede Globo E você fazendo parte da Som Livre e tendo algum sucesso, com certeza você vai participar de diversos programas de televisão da empresa E também não sei se vocês sabem, mas há algum tempo Pablo faz parte da empresa Pablo aí que é considerado um dos grandes artistas do Nordeste e também considerado por vários como o número 1 do Arrocha Mas de alguns tempos para cá eu levantei uma hipótese que parece que Pablo não está mais fazendo parte da empresa Gente, isso aqui são só hipóteses Eu tentei entrar em contato com a assessoria do cantor e não obtive respostas Mas eu vou lhe dar aqui alguns motivos para você ter a mesma visão que eu Então gente, eu não sei o que vocês sabem, mas quando você passa a ser da Som Livre Você fica limitado de diversas coisas Você não pode ir em outros programas de televisão Você não pode fazer participação com outro cantor Isso também vai depender muito do contrato que você fechou lá com a gravadora E ultimamente eu tenho prestado bastante atenção Vocês que acompanham diversos artistas de Arrocha de perto Vocês sabem que quando o artista faz parte da Som Livre Ele fica limitado a várias coisas E querendo ou não, o artista fica muito preso Se você analisar a carreira de Pablo Há três, há três não, há um ano atrás Era aquele cara muito preso Que, vamos dizer, há uns oito meses atrás A carreira de Pablo estava assim, estava caindo em decadência E de alguns tempos para cá, Pablo vem se sentindo muito livre para criar o seu repertório Eu vou lhe dar aqui alguns motivos para você pensar Igual a mim, que Pablo não está mais fazendo parte da Som Livre Se eu estiver errado e a assessoria de Pablo quiser entrar em contato comigo É só ir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisla E mandar uma mensagem lá, que eu vou estar trazendo o vídeo aqui para vocês, beleza? Então, não sei o que vocês observaram Mas ultimamente Pablo lançou duas músicas Que foi a música Mega Sena e a música Notícias da TV Mas se você for analisar o CD e os videoclipes de Pablo anterior Todos eles tinham o símbolo da Som Livre E com certeza foram produzidos pela Som Livre Mas se você for olhar as duas últimas músicas que ele lançou Nenhuma foi pela produtora da Som Livre Então, isso aí é um primeiro sinal que Pablo não está mais fazendo parte da Som Livre Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês é a questão das lives Não sei se vocês sabem, mas a Globo aí é contra as lives Já que cai muito a audiência da emissora E Pablo, desde que começou as lives Ele vem aí fazendo as suas lives sem nem se preocupar com nada Ultimamente, algumas semanas atrás A Globo também invejou de Gustavo Lima essa questão da live Ela começou a fazer as lives em casa Fez com o Vete Sangalo, com a Loki, entre outros Já com o Pablo, ela nem fez E Pablo aí, desde sempre, se sentindo livre para ele fazer o que ele bem quiser Pablo, eu acho que já fez umas três ou quatro lives Ele fez logo a primeira dele Depois ele fez a live com o Thierry Ele fez aí a live do Macaco Gordo Essa semana, a semana anterior ele fez essa live E agora ele está prestes a fazer a sua próxima live E nenhuma vez aí você viu lá no perfil oficial de Pablo Ele falando que ele vai fazer live pela Som Livre E pois é rapaziada, esse aí foi alguns fatos que fizeram eu levantar essa hipótese Mas lembrando todos vocês que isso são só hipóteses que eu levantei E resolvi trazer aqui para vocês Outra coisa que eu vejo bastante aqui nos comentários Quando as pessoas comentam, quando eu trago esse tipo de vídeo É bom você até comentar o que vocês acharam desse vídeo Se vocês acham também que Pablo está fazendo ou não está fazendo parte aí da Som Livre Alguns comentários que eu vejo aqui É que as pessoas falam constantemente Que Pablo, antes de ir para a Som Livre Ele era outro artista Era um artista melhor Logo após ele ir para a Som Livre Ele ficou muito preso E assim, meio que ele ficou com muita dificuldade de criar o seu repertório Quando o repertório dele era antes de ir para a Som Livre Algumas pessoas acostumam falar que o repertório dele era muito melhor Algumas pessoas também falam que depois que Pablo foi para a Som Livre Mudou muito a questão do ritmo Que quando ele era assim, fora da Som Livre Era mais aquele ritmo puxado para o teclado Algumas pessoas mesmo falam de verdade Que quando o artista vai para a Som Livre A Som Livre estraga com a carreira do artista Outra coisa que eu tenho bastante curiosidade Até se algum desses artistas estiver vendo esse vídeo E quiser entrar em contato comigo para esclarecer melhor Seria muito bom É a questão que a Som Livre Ultimamente, alguns tempos atrás Fechou um contrato com o PH Com a Ana Catarina Com a banda Mesa de Bar Com a banda Trio da Ruana Entre outras bandas Agora aí, os artistas Assim, os artistas querendo ou não Só ficaram aí Mas foram ilimitados aí Porque Trio da Ruana mesmo Algumas pessoas que acostumam aí É fã da banda E acostumam a banda Falou que a banda ficou diferente Eu mesmo, particularmente Não senti muita diferença Mas algumas pessoas falam Que até o bordão aí O sistema é burro Parece que a banda tirou Mas eu não senti muita diferença Não vou mentir pra vocês Mas as pessoas sim Fala que depois que o artista Vai para a Som Livre Acaba aí com a carreira do artista Mas como eu falei pra vocês Voltando ao assunto de Pablo Aí eu levantei essas hipóteses Porque assim, cara É uma coisa muito suspeita Porque se você for analisar Você quando sair daqui Com certeza você vai lá Ver porque Pablo está fazendo live aí constantemente As duas últimas músicas que ele lançou E CD também Não foi produzido lá pela Som Livre Como vocês sabem O Pablo estava indo lá na Som Livre Estava produzindo os clipes dele lá CD E várias outras coisas E participando de diversos programas de televisão Mas ultimamente aí É algo muito suspeito E eu também resolvi Trazer aqui pro canal E debater esse assunto com vocês Beleza? Mas faça um resumo desse vídeo todo E comente aqui embaixo Pois o seu comentário É muito importante Eu também gostaria de agradecer a Pablo Porque o último vídeo que eu fiz dele aqui Ele foi lá e comentou Então Pablo Se você estiver vendo esse vídeo Cara, eu sou muito seu fã E muito obrigado aí por você Também assistir o seu vídeo Que eu fiz aqui Eu não sei se você acompanha o meu canal Mas se você acompanhar Muito obrigado mesmo De coração Bom gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like E como de costume Se você gostaria de ficar Vendo em todos os lançamentos É só me seguir Lá no meu Instagram Que esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Easley Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo